Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos e que todos tenham paz. Jesus disse assim, a minha paz vos dou. Você crê nisso? Você crê nisso? Ah, bispo, eu creio em Jesus, mas eu não estou vivendo em paz. Então, a sua crença em Jesus é apenas teórica. A sua crença não é prática. A sua fé tem sido natural, não sobrenatural. Quando a gente crê no Senhor Jesus, é como se a gente estivesse casado com ele. Veja só, vou explicar para você algo muito importante. Uma coisa é acreditar em Jesus. Todas as pessoas creem em Jesus praticamente. Mas poucas são as pessoas que creem no Senhor Jesus. Acreditar no Senhor Jesus é assim, eu acredito em Jesus. Desde pequenininho eu ouço falar de Jesus e eu acredito em Jesus. Então, você conhece a história de Jesus, você acredita na história dele. Mas outra coisa é crer. Então, quando você está namorado ou enamorado de alguém, você acredita naquele alguém. Mas aquele relacionamento, aquele namoro, só se torna verdadeiro, só se torna prático quando há o casamento, o sagrado matrimônio. Então, quando você acredita e depois crê, você namora, você fica noiva, noiva e em seguida você casa. Quando você casa, então você está crendo. Essa é a realidade. Nós vivemos de fé em fé e pela fé, que quer dizer, a fé viva no Senhor Jesus faz com que nós estejamos nele permanentemente. Porque nós cremos nele, casamos com ele, fizemos aliança com ele. Ele já fez aliança com aqueles que nele creem. Quando a gente crê em Jesus, a gente está em aliança com ele. A gente está dizendo, sim, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te aceito como meu Libertador. Eu te aceito como meu Deus, o meu único Senhor, o meu primeiro amor. Então, quando a pessoa tem essa postura, ela está crendo no Senhor Jesus. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que dizem crer, na realidade, nunca se casaram, nunca fizeram aliança com Deus. Porque dentro da igreja elas fazem juras de amor, choram, cantam, etc. Mas, quando saem da igreja, elas continuam vivendo a vida delas, solteira, a vida de solteira. E não é assim que acontece na crença, a verdadeira crença. A verdadeira crença no Senhor Jesus assume-se compromissos. Assim como ele assumiu o compromisso conosco, nós assumimos também. Nós aceitamos esse compromisso, nós aceitamos os termos desse compromisso e ficamos aliados, casados com ele. E é exatamente isso que significa o que ele fala. Quando ele diz assim, no texto que nós demos ontem, eu vou completar hoje. Tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela tem paz. Se ela não crê no Senhor Jesus, ela não tem paz. Você pode ir na igreja, você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser até arcebispo, pode ser o que você quiser. Mas se você não crê de verdade uma crença sustentada na palavra dele, uma crença de casamento com ele, de aliança com ele, porque essa é a crença no Senhor Jesus. Quando a gente crê nele, a gente casa com ele, a gente assume a sua palavra, a gente abraça a sua palavra, a gente obedece a sua palavra, a gente entrega todo o nosso ser, toda a nossa vida para ele. E é óbvio que ele não pode falhar, ele não pode falhar no cumprimento das suas promessas para conosco. Se nós aceitamos os termos desse casamento com ele, através da palavra dele, então nós estamos aliados com ele, nós estamos crendo nele. Ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim, em mim, tenhais paz. Então, a crença, a verdadeira crença, a crença prática no Senhor Jesus, faz a pessoa ter paz automaticamente. Automaticamente faz a pessoa ter paz. Então, quando você, amiga e amigo, está comprometida com o Senhor Jesus, acima dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus amigos, acima de sua própria vida, quando você tem um compromisso com ele, então você tem paz. Quando não há esse compromisso, você não tem paz. Porque só com ele nós encontramos a paz. Não há paz dentro de nós sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que, na pessoa do Espírito Santo, faz acontecer essa paz. É por isso que a gente tem falado da pessoa receber o batismo com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Porque quando ela recebe o Espírito Santo, então o Espírito Santo testifica, confirma dentro dela que Jesus está ali. E é óbvio que se o Espírito Santo está na pessoa, ela tem paz, ela tem segurança, ela vive na fé, ela vive na esperança, ela vive na paciência, ela tem domínio próprio, ela continua firme, independentemente das circunstâncias, das tribulações, das pestilências que correm neste mundo. Entendeu, minha amiga? Por isso que Jesus complementou dizendo no mundo tereis aflições. Mas ele antes disse que em mim tereis paz, mas no mundo tereis aflições. Quer dizer, do lado de fora, você vai ter aflições, vai enfrentar problemas, dificuldades, você vai ter os seus desertos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, aqueles que estão em mim, aqueles que creem em mim de verdade, que creem em mim de todo o coração, com todas as suas forças, fizeram de mim o primeiro, o primeiro amor em suas vidas, então vão vencer o mundo, porque eu venci o mundo. Porque quem está em mim tem paz. Quem estiver em mim tem paz. Quem está em mim tem paz. E vence o mundo. Essas ondas todas, essas dúvidas do inferno que acontecem nos dias de hoje, elas não atingem aqueles que vivem no Senhor Jesus. Repito as palavras do Senhor Jesus. Tenho vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, se você está em mim, você vai ter paz. Você vai vencer o mundo também. Esse é o segredo da fé. Quer dizer, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com doutrina, tem a ver o seguinte, compromisso com o Senhor Jesus. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela está nele, ela vive nele, ela está firmada nele, exclusivamente nele. Ela não divide a sua fé com ninguém, com nada. É nele. E aí, ela tem paz. Essa é a fé que nos traz paz. Receba a paz, minha amiga. Quando você recebe Jesus, você tem que receber a paz. Se o Senhor Jesus não faz parte da sua vida, então, interiormente, você não vai ter paz. Você só vai ter paz quando você estiver em Jesus. Quando ele, claro, se você está nele, ele vai estar em você. E a garantia de que ele está em você é o Espírito Santo. Então, minha amiga, quando a gente se entrega, se rende, se dá, coloca a direção da nossa vida nas mãos dele, então, nós temos a paz. Olha, a gente não vê Jesus, a gente não toca em Jesus, a gente não sente Jesus, mas, quando a gente recebe o Espírito de Jesus, a gente tem certeza, a gente tem convicção, a gente está seguro de que ele é conosco e que nós vamos vencer também. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.